Criar vantagens com Scamishs, com pequenas lutas, enquanto isso o Aegis quer roubar. Mas o Parang sabe disso e tá no meio do caminho, o Tuts também vai aparecer por lá. Exatamente, o Aegis sabe que foi visto por ali. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Vai passar, conecta, onda Sonic... Roubou! Roubou o barão! O Aegis mitológico!